Minuto Touro de Ouro, com Pabllo Spayer. Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E depois de bater o 41º recorde do ano, as bolsas de Nova York amanhecem em leve queda nessa quarta-feira, com os investidores embolsando um pouco dos lucros, vendendo as ações que subiram demais. A China não, a China estendeu os ganhos de ontem, subiu mais 1,15% essa madrugada, com o Banco Central deles anunciando novos estímulos para a economia. Eles cortaram agora a taxa de juros de médio prazo. Aliás, com esse pacotão de estímulo para a economia chinesa anunciado ontem, com o corte de juros nos Estados Unidos, ontem, a soma de todas as bolsas do mundo bateu um novo recorde. Touro de ouro global. Todas as bolsas do mundo juntas estão valendo 122 trilhões de dólares. Vai, touro. O minério de ferro também se empolgou com esse novo corte de juros lá na China e também ainda refletindo os efeitos do pacotão que foi anunciado ontem e disparou. O minério de ferro soltou 4,20% essa madrugada e ainda aliamos. Aliás, é o que as mineradoras que estão segurando as bolsas lá na Europa. As bolsas da Europa estão rondando 0 a 0, né? Só a Suécia que está subindo 0,7% porque teve corte de juros por lá, tá? Agora está caindo um pouquinho, ó. Na média, as bolsas estão caindo 0,2%, 0,3% lá na Europa. Lá nos Estados Unidos, as bolsas caem 0,1%, 0,2%. Bom, o petróleo, o ADR da Vale, né? Que tinha disparado ontem 6,5%, agora está rondando 0 a 0. Está mesmo com a alta do preço do minério. O barril brente de petróleo que tinha subido ontem bem, hoje está caindo. Recuo um pouco, 0,7. Está 74 dólares e 70 centavos. Quem disparou também foi o ouro com esse novo corte de juros finais. Bateu uma nova máxima, um novo recorde. O quinto seguido está valendo 2.670 dólares. A onça, o índice do dólar, o DXY, está cravadinho no 0 a 0 nessa manhã. E o Bitcoin está valendo 63.700 dólares. Por aqui, está todo mundo de olho no IPCA 15, a prévia da inflação oficial do Brasil. Ontem, o presidente do nosso Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que ele está preocupado com a inflação e que existe um desconforto grande no Banco Central porque as expectativas da população estão muito acima da meta de 3% da inflação há muito tempo, o que configura a desancoragem da inflação. E como todo mundo sabe, expectativa de inflação gera inflação. Eu sou o Pablo, bons negócios. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.